Veja o olhar da desconfiança. Será que o pobre cachorro dessa vez vai vencer o seu dono? Será que o próprio dono do chinelo vai conseguir devolver ao seu dono o que lhe pertence? O chinelo? O dono tenta se aproximar. O cachorro fica mais desconfiado. E a cada passo que o dono dá, o cachorro vai ficando mais desconfiado. O dono tenta se aproximar da sua mão para pegar o seu chinelo que lhe pertence. Mas o cachorro toma conta, não deixa o dono se aproximar e já começa a dar uns sinais de que vai morder o dono. O cachorro se revolta, pega o seu chinelo e o dono desiste. Eu desisto, desisto, desisto de tentar pegar o meu chinelo, desisto. Todo começo de vídeo praticamente é eu tentando pegar o chinelo do pico. Vamos lá, previsão do tempo com o ano. Ontem caiu uma chuva que vocês não estão ligados. Eu fiz até um story no Instagram. Bacon é vida, bacon. O bacon caiu. Senhor, gostaria de adicionar bacon no seu lanche, senhor? Nunca frite bem com o sem camisa. Agora vai bato o hambúrguer e vai ficar boladão. Vai ficar bolado, bolado, é boladão. Fala, meus peixes! Hoje é dia 24 de dezembro de 2017. Hoje vai ser nossa ceia de Natal. Tô indo lá pra minha irmã agora. A Paola esse ano não vai passar comigo. A Paola esse ano vai passar lá pra família dela de Piabetá. Pra quem não sabe, a maior parte da família da Paola é lá de Piabetá. Aí hoje eu vou passar o Natal lá na casa da Manu. Eu, Vênus, Manu, Fernando, Guéguel, minha mãe. Todo mundo pra lá. Agora eu tô arrumando as coisas aqui pra sair. Já tô com uma sunguinha aqui. Tô levando uma sunguinha aí porque, pô... O Manu falou que eles botaram uma piscina lá. Então hoje tá muito sol. Tá um Natal muito, muito calorento. A casa a gente deixa balançada assim, né? Porque o que que tem de mais? Aí tô deixando água, comida pro Kiko. Porque eu só vou voltar à noite, né? Depois da ceia. Então já tá tudo pronto. Deixa eu conferir aqui. É... Carteira, câmera, chave. São os seis, né? Seis, três, seis. Carteira, câmera, chave e celular. Quatro, seis. Todo youtuber tem o kit. Quatro, seis. Carteira, câmera, chave, celular e colírio. No meu caso são cinco. Tem que levar o colírio também, né? Então, Kiko, vai ficar de boa aí, né, velho? Já deixei dois potes de água pro Kiko com pedras de gelo. Já deixei bastante ração pra ele. É bom que ele já tá comendo agora. Como eu vou voltar só à noite e tá muito calor, eu botei gelo na água dele pra ela manter refrescante por mais tempo. Deu? Então é isso, pessoal. Confiram aí como é que vai ser o nosso dia. É lindo. Vou filmar tudo pra vocês. E é isso. Eu sei que quando você estiver vendo isso, o Natal já vai ter passado. Mas espero que a sua noite de Natal tenha sido ótima. Linda, maravilhosa, com muita paz. Espero que vocês tenham abraçado muito os pais de vocês. Com muito amor e carinho. Espero que não tenha faltado nada na sua ceia. Espero que vocês tenham conseguido comer bem. Tenha uma ótima noite. Espero que o Papai Noel tenha trago muitos presentes pra vocês. A galera que ainda tem que botar a cadeira de treco lá na outra aqui pra levar a casa. Pega essa mochila aqui também? A mochila eu vou levar aqui. O que é que eu mais vou levar, Pintão? Aqui. Pega a... Eu levo pra deixar. Mais o que? Só isso? A mochila, minha bolsa. Tem a cadeira de treco lá. Eu pego tudo. Minha irmã acabou de chegar. Veio buscar a gente. Vão ficar tranquilos aí, né, crianças? Estão com água ali bastante, mãe? Rasson? Vou partir pra casa da Venus. E hoje é um dia especial. Hoje é um dia de amor. Hoje é o dia do Natal. E vamos abraçar nossa família. Ficar unidos, lindos, sempre. Guiguel, você vai dar esse presente pro titio, tá bom? Dá lá pro titio. Um presente! Peraí, tio Marraçunga. Muito obrigado, viu? Me dá um abraço. Obrigado. Vamos ver o que é? Vamos abrir? Vamos abrir? O que é que você me deu? Uau! Uma camisa que eu... Uma camisa de la masquete! Uma camisa de la masquete! O que? É polvo. Aí, ó. Já tem uma camisa... É polvo? Ele falou que é de polvo. Já tem... Ah, então. Já tava. Achei que tava contrária. Já tem uma camisa para passar, mas é novo, branquinho, ó. Obrigado. Obrigado. Dá beijo. Dá beijo no titio. Dá beijo no titio. Dá beijo no titio. Tendamos um abraço. Ah, que homem! C'est bon! C'est bonitinho! C'est bonitinho! C'est bonitinho! C'est bonitinho! trocar mais meu deus já tá pegando um adoro eu acho que a paola mostra ele ganhou também vamos ver o que já ganhou o outro presente papai não vai trazer mais tarde é o que é isso ele faz alguma coisa faz a filha nossa que caraca fui pegar e prendeu minha mão a bermudinha que minha mãe me deu porque já dá o presente falando de trocar não quero trocar não achei bonita tem sido né social só que eu acho que vai ficar apertado eu tô obeso ela falou que o número era 46 eu perguntei pra ela acho que vai ficar apertado não é melhor não é melhor trocar por uma maior coisa vai ficar mais direitinho o bolso aqui tá abrindo então tem que trocar eu tô bom gente eu tô com medo bota ele no chão para ele andar legal cara é o dinossauro e ele vai lá na sandália da vovó olha vira ele pra lá para o outro lado vira ele pra ele lá na irmã vira ele pra ele na irmã não pode botar na piscina esse não hein é meus peixes já fez sol já fez chuva já fez sol de novo já são seis horas da tarde a gente almoçou e churrasco mas não já tá nos preparativos do look dela de natal aqui ó são quase oito horas da noite mas ela já está se arrumando se liga o tempo como é que tá hoje você vai se arrumar 10 horas da noite eu não vou nem me arrumar pô vou botar uma bermuda e uma camisa só que eu vim é você não tem preparações eu não preciso me maquiar eu já sou bonito por natureza é legal que foi dormir a gente ficou na piscina um pouco agora ele tá dormindo todo mundo já a gente a minha mãe a velha já estão cuidando das comidas é o dia inteiro e mais tarde a nossa ceia olha que lindo tava um arco-íris lindo aqui ó mas já saiu a já saiu de um arco-íris grandão ali na frente ao tempo choveu pra caramba aqui do nada a gente tava na piscina começou a chover ver daí depois fez sol agora tá chuviscando de novo caxias alô caxias duque de caxias dá pra ver a cidade inteira aí tá negro céu ali ó é isso galera tá sendo um dia muito gostoso muito lindo só faltava você amor aqui só faltava paulinha galerinha fiquei da última vez que eu filmei com vocês ei meu óculos quase caiu eu fiquei um tempão deitado aqui na rede agora já fui tomar banho botei minha roupa tô aqui de cabelo molhado faltam poucas horas para a ceia para o natal deixa eu ver quanto que falta aí são 97 agora 98 o miguel vai ganhar a moto tão sonhada do papai noel aí a gente vai gravar a reação dele espero que ele goste muito vai ser bem legal ai tá dando uma preguiça gente daqui a pouco tá todo mundo arrumado vamos cear e é isso tá um dia bem calmo bem tranquilo a gente ficou o dia inteiro junto aqui em família bem legal agora tá cada um em um cômodo da casa minha mãe acho que foi tomar banho a venus também a manu tá ali no sofá o fernando foi lá embaixo dá uma voltinha com o miguel e eu deitei aqui na rede agora é ficar enrolando aqui esperar a ceia ficar todo mundo em família comemorar esse dia tão especial nossa velho ó sempre quando eu faço a barba eu fico todo me coçando aqui embaixo ó enfim vocês precisavam saber disso vai a ideia dele gente irei ó que que foi gaú que é isso ele quer escorregar vai peraí dá o pé aqui sobe peraí vai o que legal vai de novo ai Se você apoiar aí, eu vou fazer ovo frito. Não, não, bebê, eu não vou te garantir não, porque daqui eu estou aqui praticamente escorada, porque minha coluna não tem vítima. Muita dor. Aí você vai cair. Eu não sei que como eu vim pra cá, eu vou estar assim, agregada mesmo. Vai. Sobe mais, vai. Aí você vai cair. Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho que ficar mudando, reposição, eu tenho que ficar mudando. Galera, já são 11h10 e daqui a pouco o Papai Noel está chegando, né, Guel? A gente vai fazer um vídeo da reação do Miguel ao ganhar a super moto dele do Papai Noel. O Manu vai fazer um vídeozinho só da reação dele, ele vai postar no canal dela. Mas eu faço um bastidor aqui pra vocês verem. Eles já estão arrumando ali. E o Papai Noel tá chegando, hein, Guel? A gente vai fazer um teatrinho, a gente vai armar aqui que o Papai Noel chegou e vai botar lá no corredor. Daí eles estão aqui, ó. embrulhando a moto dele. O embrulho tinha rasgado, tava tanto tempo escondido. Daí, tipo, a gente vai tocar a campainha, aí a gente vai deixar ali na frente. Vamos ver qual vai ser a reação deles. Tá onde o Papai Noel, gente? Aquela casa ali. Vai te dar o presente. Sabe qual é o presente? Uma moto. Uma moto grandona que anda. Qual vai ser o seu presente de Natal? Qual é o seu presente? Nossa, Guel? Tem coqueu que eu vai ganhar de Natal? Uma moto. Que que o Papai Noel vai te dar? Bota ele no chão não, senão ele vai lá. O seu? O que que isso vai fazer, ó? Tá embrulhando. Ah, ainda? Tá rasgado o bagulho. Botamos aqui. Agora a gente vai fazer o teatro. Mas ela já começou a fazer o vídeo. O que que é, vovó? Peraí 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 Pô, eu falei tudo Peraí Gente, ele tá falando dessa forma Miguel, o que você pediu pro Papai Noel? O que que você pediu pro Papai Noel? É a bola Ele não vai ganhar Ele não sabe o nome Oh, 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 oh o 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 quando vocês verem isso já vai ter passado mas fiquem bem tá meus queridos obrigado pelo carinho de sempre aí com a gente com a nossa família vocês são muito importantes pra gente certo sem vocês é a gente não teria anônimo pra fazer as coisas trabalhar postar vídeo pra vocês fazer vocês felizes sabe então que papai do céu abençoe todos vocês o 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